Música Salve galera, Douglas Bullet Draco, mais vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, plantão do Dark aí mano, trazendo novas informações muito importantes para vocês aí beleza Esse plantão do Dark aqui são notícias rápidas, beleza Que eu gravo e trago aqui para vocês o mais rápido possível, beleza Então a Kefir lá na página oficial do Facebook trouxe aí novidades sobre a próxima atualização, beleza Eu vou ler para vocês aí, debater um pouquinho sobre isso e deixar também a sessão de comentários aí para a gente estar dialogando sobre o assunto, beleza Então se você está chegando no canal através deste vídeo, já se inscreva, seja muito bem-vindo Marque também as notificações para você não perder nenhum vídeo Deixe seu likezão no vídeo aí para fortalecer também, beleza Sobreviventes, vocês já sabem de várias coisas que vão ser trazidas com a nova atualização A localização permanente, porto, que já está ali no mapa, beleza galera Um barco a motor, beleza, que eles já revelaram aí também, vai vir um barco a motor E a época aí de Natal, que vai vir tudo junto então Vai vir o porto, o barco a motor e o evento de Natal, tudo junto, que eles já deram aí a previsão E como eu falei para vocês, eles deram duas semanas, né, no último plantão do Dark Eu informei que eles deram duas semanas aí para estar saindo a atualização, beleza E com isso, eles iam trazer aí, né, uma informação na quinta-feira antes Para depois estar trazendo essa atualização Então provavelmente aí amanhã, até final de semana, já esteja saindo aí novidades E atualização na Play Store para a gente poder estar gravando, hein E eu vou estar fazendo sorteio de gift card do passe para você poder estar... Então, mano, acompanha aí, se inscreva no canal para você não perder nenhuma novidade Nas lives vai estar rolando aí sorteio de gift card, tá Que é o passe de temporada aí para você poder estar adquirindo, beleza E aqui, ó, continuando No entanto, isso não é tudo, galera Não é tudo, beleza, ó Tendo prestado mais atenção às nossas sugestões Algum de vocês adivinharam sobre outra adição Muito esperada para o jogo O Titânio Então aí, que nem a gente já tinha visto, né, vai vir o Titânio sim Para o jogo E juntamente com ele, vamos adicionar novos planos E o mais importante Você vai conseguir criar alguns tipos de arma, galera Então realmente, de armas e coisas, de crafts Se eles não mudarem, né, o craft Colocar uma outra coisa que não tenha no jogo Porque já fizeram isso, espero que não façam de novo, beleza A gente vai conseguir craftar ali várias outras coisas, beleza Então é isso E a antecipação está quase acabando Como eles postaram isso hoje, que nem eu estou falando, galera Pode estar saindo aí no decorrer Eu acredito que vai sair amanhã Mas como eles lançaram aqui, eles vão esperar essa publicação ali Alcançar um público até que legal Para depois poder estar fazendo essa atualização aqui E na imagem que a gente tem embaixo A gente pode estar analisando Porque para poder pegar esse Titânio Não vai ser uma arma com a ferda não E são áreas específicas É como se fosse um porão, beleza Será que vai ser os porões, alguma coisa assim Será que será um mapa fixo também Com certeza vai ser um mapa fixo, né Então será em porões Onde que será que vai ser? Se vão implantar um mapa novo Só para a gente poder estar pegando esse Titânio Galera, são várias especulações E você pode estar analisando que é tipo uma broca, cara Vai ser bem legal mesmo O estilo da colheita Colheita aí deste recurso, beleza Estou muito animado para essa atualização E trazer lives aí para vocês Vídeos e tudo mais, beleza Então é isso, galera Se gostou do canal, se inscreva Marca as notificações para você não perder nenhuma novidade E é isso Um grande abraço E fui!